Primeiro eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de 23 anos, espero aparentar ter 23 anos, eu tenho cabelo cacheado até os ombros, tenho pele negra, uso uma blusa meio verde marinho e uma calça jeans bem larga, All Star branco, uma camiseta preta com fontes diferentes, escrita Os Incomodados que Mudem o Mundo. E hoje nós vamos falar sobre esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. A gente olha para o mundo de um ponto de vista, cada pessoa tem o seu ponto de vista e o seu jeito de olhar para as coisas que acontecem. Essa informação ela parece óbvia, mas não é simples, porque a maneira como você olha para o mundo vai influenciar o jeito que você conta suas histórias. E eu tenho dito que contar histórias é uma coisa muito potente, porque através das histórias a gente consegue transmitir a cultura, valores e crenças. A minha pergunta essa noite é se as histórias que nós estamos contando, elas estão cultivando sonhos ou elas estão enterrando os sonhos. Em 2016 eu criei um projeto de contação de histórias e incentivo à leitura para alunos de escolas públicas de Campinas. Em menos de um ano eu contei histórias para mais de 7 mil alunos e 70 professores. E foi um ano muito corrido e potente, porque eu aprendi muita coisa. Depois de descobrir que eu conseguia contar histórias, eu descobri que alunos de uma das melhores universidades do mundo estavam procurando apenas 10, só 10 estudantes brasileiros para um programa de mentoria que duraria um ano. Com essa informação nasceu um sonho, ter mentores que estudavam em Harvard. Bom, eu fui para a escola, depois que aquele sonho nasceu, e compartilhei com uma das minhas professoras. Eu disse, dona, eu tenho um projeto e eu vou escrever esse projeto e eu vou ter mentores em uma das melhores universidades do mundo. Naquele dia, me contaram uma história. E por incrível que pareça, ela não começou com Era Uma Vez. Ela começou com algumas perguntas. A minha professora me perguntou onde eu morava. E eu disse, bom, eu moro na comunidade aqui perto da escola. E aí, Marjorie, você sabe falar inglês? Não. Eu sei falar The Books on the Table e o verbo to be que a gente aprende desde o sexto ano. Bom, mas, pelo menos, você tem dinheiro, né? Do que seus pais trabalham? Meu pai é aposentado e a minha mãe trabalha com limpeza. Minha professora me disse que não seria possível, porque na história dela não daria para uma menina pobre periférica ter mentores em uma das melhores universidades do mundo. Eu fiquei arrasada. Mas a gente tem que se levantar, porque Paulo Freire diz que a gente tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança. É espera. Quando se nasce em uma favela, esperar é muito tentador e perigoso. Eu escolhi, naquele momento, esperançar. Eu enviei a minha inscrição, mesmo assim, e algumas semanas depois eu recebi um e-mail dizendo que eu fui uma das dez aprovadas de todo o Brasil para ter mentores em uma das melhores universidades do mundo. Esperançar, segundo Paulo Freire, é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. E eu fiquei me perguntando, depois de um tempo, mas por que eu consegui esperançar naquele momento? Porque a história que a minha professora tinha me contado era só mais uma das histórias. Eu havia ouvido outras. Tudo bem que as palavras dela foram as mais pesadas, mas não eram as únicas. O tempo passou. E a vida da gente traz muitos desafios. Até que no dia 14 de março de 2018, numa noite de quarta-feira, a gente recebeu a notícia de que uma vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, havia sido brutalmente assassinada. Marielle era uma mulher preta, periférica, LGBT, com um corpo político muito parecido com o meu. A história que eu ouvi naquele momento era de dor. E agora, o que eu faria com essa informação? Uma mulher, como eu, havia sido brutalmente assassinada. No meio de todas aquelas informações, a minha sobrinha de apenas quatro anos de idade na época me perguntou quem era Marielle e o que estava acontecendo, porque tantas pessoas estavam falando que ela estava presente. Eu tinha uma escolha a fazer. Será que a história que eu contaria cultivaria sonhos ou enterraria sonhos? Como que eu faria naquele momento para esperançar e transmitir para ela o que eu estava sentindo? Bom, eu escolhi contar uma história. Eu contei para ela que Marielle era uma jardineira que cultivava flores e tinha uma voz potente. Ela amava tanto cultivar flores que até cantava para o seu jardim. Mas acontece que a voz dela incomodava os vizinhos e, de segunda a segunda, os seus vizinhos lançavam balas no jardim de Marielle. E essas balas atrairiam as formigas, que, enfim, devorariam as flores, cores e a força do jardim. Mas, mesmo assim, ela não parava de cultivar as flores, de adubar a terra e de levar água. Algo aconteceu. As balas acertaram Marielle, ela caiu em buraco profundo. Naquela terra que estava tão bem adubada, o seu coração germinou e virou uma árvore forte e potente que se espalhou pelo mundo. A história que eu contei para a Sofia foi uma história de esperança. Porque eu aprendi que esperançar também é respirar fundo e olhar para o amanhã com delicadeza, com gentileza. A ideia não é romantizar a dor, mas é ser resistente, resiliente e suficiente para, em algum momento, a gente falar não para as nossas cicatrizes e olhar para a gente e ver as nossas potências e potencialidades. E eu acredito que a história precisa ser escrita e feita de maneira diferente do que ela tem sido feita até hoje. Sabe por quê? Os incomodados que mudem o mundo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto